O meu diagnóstico é o seguinte, como nós não tivemos investimento nos sistemas de transporte público, então houve um crescimento muito acelerado da frota nessas últimas décadas, e como não foi feito esse investimento, as pessoas migraram, começaram a migrar para o transporte individual, que é a motocicleta e o automóvel. Então é uma questão de capacidade, tipo assim, você calça 37, você consegue calçar um sapato 35? Não. Então a capacidade viária não acomoda o fluxo de veículos do sistema de transporte público não atender de forma satisfatória a população. As alternativas que eu vi, número um, investir no sistema de transporte público. Então a gente precisa, nós precisamos, ter sistemas de transporte público de qualidade, eficientes, certo? Com custos acessíveis para a população e para isso a gente precisa de subsídios, tá? E o sistema de transporte público integrado, a gente poderia também trabalhar com o sistema de transporte público hidroviário, que nós temos um potencial hidroviário muito grande na região metropolitana de Belém. Então integrado ao sistema de transporte público por ônibus, integrando também a bicicleta, né? Utilizar formas de integrar a bicicleta com o sistema de transporte público por ônibus. Então isso seria a melhor alternativa. Não existe uma solução única. Ah, tem uma solução única para resolver o problema de mobilidade de Belém? Não, não existe essa solução única. O que existe é um conjunto de ações que precisam ser tomadas para que a gente melhore a mobilidade da população. Quanto tempo você leva de ônibus para chegar aqui na UFPA? Uma hora e meia. Por quê? Por causa do trânsito e tal. Se eu pegar o primeiro ônibus, que é a Icoração UFPA, eu consigo chegar em uma hora, só que lotada, em pé. Aí eu prefiro pegar três ônibus, que é o Paracuri 1, que para no BRT, pega o BRT e depois o satélite UFPA. Pra voltar é o mesmo sistema? Pra voltar é várias vezes, eu vou de Icoração, porque fica menos cheio, porque de manhã mesmo é que enche, de tarde, às vezes enche, às vezes não enche, mas chega rápido, uma hora e meia também.